Explode canal, solta a batida É o Kalemi Afeste o bem Que a tristeza te convença Que viver sentindo saudade não compensa E que a ausência só traz sofrimento No coração E que não há coisa no mundo Melhor aproveitar cada segundo Então já vai mudando de assunto Ficar longe de você é um absurdo Faz um favor Me devolve aquele beijo E mata longe esse desejo Entra de novo na minha vida Esquece a despedida Faz um favor Eu quero do mesmo jeito Menos frio e mais desejo Quero tocar a sua língua Sua boca na minha Então olha pra mim Não diz que é o fim O que eu não sei se te senti Não me deixe aqui amor Não faz assim Só você pode me fazer feliz Volta amor Que a tristeza te convença Que viver sentindo saudade não compensa E que a ausência só traz sofrimento No coração E que não há coisa no mundo Melhor aproveitar cada segundo Então já vai mudando de assunto Ficar longe de você é um absurdo Faz um favor Faz um favor Me devolve aquele beijo E mata longe de você é um absurdo E mata longe esse desejo Entra de novo na minha vida Esquece a despedida Faz um favor Eu quero do mesmo jeito Menos frio e mais desejo Quero tocar a sua língua Sua boca na minha Então olha pra mim Não diz que é o fim O que eu não sei se te senti Não me deixe aqui amor Não faz assim Só você pode me fazer feliz Volta amor Explode canal Solta a batida Solta a batida Obrigado.